Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal E o vídeo de hoje é justamente para você que está pesquisando, está querendo comprar um smartphone E está querendo pagar na faixa dos seus R$1.150 até seus R$1.200 Se você está querendo pagar nessa faixa, você está no vídeo certo Então fica nesse vídeo até o final e não esquece de me seguir e ativar o sininho para mais dicas, beleza? Então sem muita conversa, vamos para o que interessa É isso mesmo galera! Se você está querendo pagar um smartphone bom e barato na faixa dos seus R$1.150 Aqui vai uma excelente opção, tá? Eu estou aqui com o Redmi Note 11 da Xiaomi Lançamento 2022 aqui no Brasil O smartphone está fazendo muito sucesso e está vendendo demais Pelo seu preço e o desempenho que ele vai estar trazendo para você É um aparelho que já acompanha o processador Qualcomm Snapdragon 680 É um bom processador para a sua faixa de preço Dá para você rodar alguns aplicativos pesados Dá para você rodar alguns jogos pesados também Sem que traga, beleza? Temos também tela de 90 Hz, tá? Com fluidez de 90 Hz Com AMOLED Dot Display, que é bem bacana, tá? Temos também carregador de 33 watts Você vai estar conseguindo ter a carga total desse aparelho Em média de seus 40 minutos até seus 50 minutos Que é bem bacana Tem também tela traseira de 50 megapixels No caso desse modelinho aqui Ele acompanha quatro câmeras traseiras São uma câmera de 50 megapixels Uma de 8 megapixels E duas câmeras de 2 megapixels Olha que legal Temos também câmera frontal de 13 megapixels A câmera dele é uma câmera bem bacana Que assim, pela fase 3 Ela vai atender bem Ela vai te dar um resultado bom nas câmeras, tá? Se você não gostar muito Você pode ter uma outra opção E estar baixando a Gcam, né? Que a Gcam Você vai ter uma qualidade a mais nas fotos Que é bem bacana Vamos abrir ele aqui Como vocês podem ver É um aparelho bem bonito, tá? Ele não é muito pesado É um aparelho leve Aqui na lateral Temos botão mais e botão menos, beleza? Temos aqui também Botão power Que é o botão ligue e desliga Que também é o botão da digital, tá? No caso, pra você desbloquear o celular Basta você testar o dele aqui no botão power Que já desbloqueia Beleza? Aqui atrás é fosco, tá? É de plástico, beleza? Nessa outra lateral Temos a entrada de chip, tá? Nesse modelinho Que você pode colocar dois chips, beleza? Ou dois chips E mais um cartão de memória Que é bem bacana Na parte de cima Temos entrada P2, P2 Microfone Temos também alto-falante, tá? Também temos IR, né? Que é o sensor infravermelho Que possibilita você estar controlando Alguns eletrodomésticos, tá? E o legal Pelo fato de ele ter alto-falante Na parte superior E também na parte inferior Nesse aparelho A gente tem um som estéreo Que é bem bacana Temos também microfone Agora na parte de baixo Temos o microfone Alto-falante Como eu já falei E temos o conector Que é tipo C Que é bem bacana Temos também bateria De 5.000 mAh, tá? É uma bateria Que dá pra durar aí Nesse aparelho Você vai conseguir durar Tranquilamente um dia Beleza? É um aparelho também Que já acompanha O Android 11 instalado Ele já vem com o Android 11 E com a MIUI 13 MIUI 13 está fazendo Muito sucesso Porque veio recheado De recursos Beleza? E é um aparelho Que no seu lançamento Quando chegou no Brasil Você encontrava ele Um pouquinho mais caro Só que agora Com a baixa do dólar Você está com preço Bem acessível Nesse modelo E pra você ter uma ideia Eu estava pensando De mais, de mais da conta Esse aparelho de você Contra ele mais bravo Que o Redmi 10 Que até o próprio O intercessor dele Que era o Redmi Note 10 Beleza? Pelo fato De ele ter lançamento E ter essa baixa De preço De do dólar Está valendo demais De mais da conta Tá bom? E se você está querendo pagar Nessa faixa de preço Os 1.150 Para seus 1.200 Eu vou deixar o contato De uma loja Aqui em Brasília Beleza? É a loja Que eu comprei Esse aparelho Que está com preço Top lá É só você falar Que assistiu esse vídeo E eles vão te dar Um desconto Top E fora Que você também Vai ganhar brinde Beleza? Vai ganhar? Então é isso Se você gostou Deixa o seu like E também se inscreve No canal Para mais dicas Beleza? E até a próxima